Marília Pera nasceu no Rio de Janeiro. Ela foi atriz, cantora e diretora teatral. Recebeu mais de 80 prêmios e atuou em 49 peças, 29 novelas e 24 filmes. Destacamos a Rafaela Alvaray, da novela Bregu Chique, onde ela estava hilária. Em 88, a Juliana na minissérie Primo Basílio. Em 97, na Rede Manchete, ela foi a Isadora, da novela Mandacaru. Fez a avó doidona, a Janice em Começar de Novo e a Dona Milu, em 2006, na novela Cobras e Lagartos. E claro, não podemos deixar de mencionar a Darlene, em Pé na Cova. A atriz, que lutava contra um câncer no pulmão, faleceu no dia 5 de dezembro de 2015. O canal Memória Teledramatúrgica homenageou Um Minuto de Marília Pera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho